É quase meia-noite, estou te esperando Na escuridão, no grande silêncio Lamento todos os meus pecados Abalutados por meus pensamentos Quero ser nada para minha luz Voltar-me todo em tua direção Em fé provar tua glória e tua paz Tua claridade é a minha escuridão E a escuridão me basta A escuridão me basta Se eu te imaginar, estarei errado Se te compreender, estarei engarnado Consciente e certo que te conheço Isso é muito pouco E eu serei louco Quero ser nada para minha luz Voltar-me todo em tua direção Em fé provar tua glória e tua paz Tua claridade é a minha escuridão E a escuridão A escuridão me basta A escuridão me basta A escuridão me basta A escuridão me basta A excuridão me basta A escuridão me basta